Olá, isso mesmo, audiência pública que discutiu a questão da área azul aqui na capital, a ampliação e também modernização da área azul. Aqui ao meu lado está o secretário municipal de trânsito, Fernando Santana, que vai dar detalhes para a gente sobre essa discussão. Secretário, explica para a gente de que forma se pretende modernizar a área azul na capital. É trazer para Goiânia o avanço tecnológico que hoje o mundo está cobrando. E Goiânia não vai ficar atrasada com isso, não vai ficar à parte, nós temos já estudado isso. E agora com a participação da sociedade, ouvindo a sua ideia e tendo a sua participação, tenho certeza que nós vamos ter êxito no nosso pleito e a nossa cidade será contemplada com um sistema moderno, que é o controle das vagas da área azul por aplicativo. Na verdade, hoje a nossa vida já está realmente dentro de um celular. Então as pessoas terão a oportunidade, através do seu próprio aparelho de telefone, estar pagando o seu estacionamento. Se a pessoa estiver, por exemplo, em um escritório trabalhando e vencer o período de estacionamento, dali do escritório mesmo ela reabilita o seu tempo. Então é uma modernização que vem para o mundo, que vem facilitar a vida do ser humano, essa vida agitada e corrida que nós temos na cidade hoje. Isso é um item muito importante que vai, inclusive, ajudar muito o comércio da cidade. Nós vamos garantir com isso uma rotatividade boa e segura, principalmente nas áreas onde existe a intensidade maior de comércio na cidade de Goiânia. Então Goiânia vai sim, nós queremos o mais rápido possível estar com esse processo implantado na nossa cidade e que sejamos exemplos no país. Hoje são mais de 3 mil vagas da área azul, centro e campinas. A intenção também é ampliar para outros setores. É, nós estamos com mais de 3 mil hoje no centro e campinas, como você disse. Nós vamos ampliar também no centro e em campinas, porque ocupa apenas uma parte do centro e campinas. Queremos, nesse primeiro pleito, atingir 11 mil vagas e queremos levar o processo até 31 mil vagas, aonde nós deveremos, então, estender aos setores Bueno, setor Marista, setor Oeste, nas regiões mais periféricas de Goiânia, exemplo da região Noroeste, tem a Avenida Mangalô, por exemplo, que é uma avenida que tem um comércio muito intenso. Existe um prazo para colocar em prática tanto essa modernização quanto a ampliação das vagas? Esse processo licitatório, a gente sabe que ele não é um processo que se ocorre de imediato. Ele tem que se pensar no mínimo de seis meses para conseguir concluir o certame e a implantação. Eu estou esperançoso que dentro de um ano nós estejamos com esse processo já implantado na cidade de Goiânia.